É aí que eu me refiro, tá na hora de espartar da cadeira agora moçada Nasci lá na cidade, me casei na serra, com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus Mariana que eu já vou me embora Tá bonito, tá lindo Era o chão de verdade dos quatro costados, que usa chapéu grande e bomba chá espora E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou me embora Nem bem rompeu o dia, me atirou da cama, ensine o outro dia e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora Nem bem rompeu o dia, me atirou da cama, ensine o outro dia e saiu o campo afora E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou me embora Mariana, vem a pai do chão 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 Mariana, vem a pai do chão